Hello! Você tá bem? Você tá legal? Eu quero saber! Namastê, bitch! Eu acho que tem muita gente que vai ficar decepcionadíssima com esse vídeo. Mas, infelizmente, eu não posso agradar todo mundo. E você sabe por quê? Não! Pode deixar que eu já vou te contar o segredo. A verdade é que eu recebo muitos e-mails, muitos recados pelo Facebook, Twitter, meu e-mail pessoal, pessoas que descobrem Skype, apesar de eu não ficar usando. Aqui mesmo no YouTube, no Vimeo, e a pergunta é sempre a mesma. Emerson, você pode contar o segredo de como conseguir o visto permanente e a cidadania australiana? Gente, desculpa, mas não. Eu não posso contar qual é o segredo. E sabe por quê? Porque não tem segredo. Não existe uma fórmula mágica pra você conseguir o seu visto permanente e pra você conseguir a sua cidadania. Tudo depende de muito esforço, trabalho, dedicação, estudo, sorte e N fatores que eu não tenho como numerar nesse vídeo. Claro que eu entendo que as pessoas têm um certo desespero em querer morar na Austrália, porque a Austrália é um país realmente lindo. Tudo aqui parece que funciona muito bem. Claro que com muitos problemas. Mas se você for comparar a Austrália com o Brasil, as coisas aqui funcionam e funcionam muito bem sim. Então é muito natural pessoas terem essa necessidade de buscar uma coisa melhor. E se essas pessoas veem na Austrália essa possibilidade, por que não, não é? Mas aí o que acontece comigo, principalmente na minha caixa de mensagens e em todas as minhas mídias sociais? As pessoas querem que eu use o meu exemplo pra dar dicas de como conseguir. Olha gente, claro que eu poderia falar comigo aconteceu assim, assim, assim assado e por consequência eu tirei a minha cidadania. Mas a gente tem que entender que as pessoas são diferentes. Cada indivíduo é um indivíduo, o que significa que cada um é cada um. Por isso cada um tem uma história diferente. E comigo não podia ser diferente, não é? Pois bem, existem várias formas de você conseguir tirar um visto de permanente. Você pode ser um refugiado, você pode vir aqui e estar estudando e depois de um tempo você aplicar porque você tem pontos suficientes pra conseguir isso. Você pode casar com um australiano e tem tantas possibilidades. Mas o mais importante que você tem que entender é que não existe uma fórmula mágica. Tudo é muito relativo. Primeiro, com a tua idade. Você estudou? E se você estudou, o que você estudou? Você faz trabalho voluntário? Você conhece uma pessoa que é australiana pra de repente ter um relacionamento? Você tem a possibilidade de ter um sponsor, um patrocínio de uma empresa antes de vir pra cá? Ou melhor, você tem a possibilidade de estar aqui trabalhando e conseguir um sponsor? Então como você pode ver, tudo é muito relativo. Eu não posso dizer, faça isso, assim, assim, assado que vai conseguir. A melhor dica que eu posso te dar nesse momento é o seguinte. Dá uma entrada nesse site que é da imigração aqui da Austrália. O endereço é www.imi.gov.au Quando você entrar nesse site, você vai ver que o site é todo em inglês. Claro, afinal de contas, na Austrália a gente fala inglês. Então nada mais natural do que ter um site em inglês. Portanto, se você não entende inglês, você vai ficar boiando. E se você tem uma noção muito básica, você também vai ficar boiando. Por que eu falo isso? Porque é um site do governo. Então é um inglês muito mais cheio de rococó. Não é uma coisa tão fácil de entender. Então qual é a dica que eu te dou nesse momento? Senta com alguém que entende inglês e tenta pegar todas as informações que você ache necessário nesse site. Lá você vai encontrar tudo que você precisa. É bom salientar também que o site muda de tempos em tempos. Por quê? Porque as leis na Austrália, a Constituição da Austrália, muda o tempo todo. E principalmente tudo que é referente à imigração, muda muito rapidamente. Basicamente todo ano eles colocam uma regra nova para facilitar ou para dificultar. E olha, desde que eu tenho morado aqui na Austrália, o que eu vejo é o governo australiano dificultando cada vez mais a possibilidade de uma pessoa ter um visto permanente para morar aqui. Mas o fato de dificultar não significa que isso se torne algo impossível. Não. Tudo depende muito do seu esforço, da sua gana, da sua garra, da sua força de vontade de correr atrás do seu sonho e conseguir. Eu consegui. Se eu conseguir, você consegue. Deu certo comigo. Por que não vai dar certo com você? Então, olha, voltando para o site. Quando você entra, pelo menos nesse período que eu gravei esse vídeo, você vai estar vendo três sessões. A primeira sessão é Finding a Visa. Ou seja, Encontrando um visto. Quando você clicar nessa sessão, você vai ter todas as informações de todos os vistos possíveis que você pode aplicar para morar na Austrália. Pode ser de estudante, pode ser qualquer coisa. Está tudo ali. É só você dar uma olhada. E aí você vai ver. Quando você encontrar um visto que tem a ver com a sua realidade e com a sua possibilidade, você pode já dar o primeiro passo para entrar na Austrália. Porque com o visto, você entra na Austrália. É o primeiro passo. Para entrar em qualquer país, aliás. Segundo setor desse website. Living in Australia. Morando na Austrália. Lá você vai entender o que é a Austrália. O que é a cultura australiana. Quais são as regras. Quais são os deveres. Quais são os direitos. Enquanto você está vivendo com um determinado visto nesse país. Acho muito importante. Até para você ter uma noção do que é realmente a Austrália. Muita gente pensa. Vamos morar lá na Austrália porque na Austrália eu vou conseguir surfar. A Austrália não é isso. A Austrália é um país cheio de defeitos, mas também cheio de qualidades. Eu acho salutar que você tenha certeza que você realmente queira morar nesse país. Porque vir para cá só para fugir do Brasil, isso não vale a pena. Isso é a maior furada que você pode cometer. Quer morar na Austrália? Por quê? Você estudou sobre a Austrália? O que você conhece desse país para querer aplicar para morar aqui de forma definitiva? E a terceira seção. Becoming a citizen. Ou seja, se tornando um cidadão. Que foi o que aconteceu comigo. Eu antes de vir para a Austrália, eu dei uma entrada nesse site e eu fosse mesmo. Vi todas as possibilidades. Eu vou contar uma história muito breve do que aconteceu comigo. Eu estava cansado do Brasil. Queria melhorar meu inglês. Eu já falava inglês. E pensava que eu falava muito bem, mas eu não falava nada. O meu inglês era uma porcaria. Eu só descobri isso quando eu cheguei na Austrália. E aí, uma hora, eu acordei e falei Então, quero mais ficar aqui no Brasil. Quero viver uma experiência diferente e vou para a Austrália. Só que antes de fazer isso, eu entrei no site da imigração para entender um pouco sobre esse país. E claro, tentei procurar também informações em tudo quanto é lugar. Naquela época, a gente não tinha essa quantidade de vídeos, essa quantidade de informação que a gente tem hoje. Principalmente no YouTube. Então, para mim foi um pouco mais difícil. E hoje, você tem essa possibilidade. Entra no YouTube, coloca Austrália. Você vai estar vendo um caramaço de informações. Muitos vídeos. E claro, vídeos do meu canal. Que eu sempre tento mostrar coisas da minha vida, claro. Mas principalmente coisas para te ajudar a entender o que é Austrália. Mas eu não vou te ajudar a entender como conseguir um visto. Porque isso é muito complicado. E eu posso estar te falando uma coisa hoje e amanhã a regra muda totalmente. Então, cadê o crédito nisso? Eu também não acho legal uma pessoa falar, faça assim, 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 assado. A não ser que você seja um agente credenciado da imigração. Um agente que trabalhe com isso. Não faz sentido. Não é o meu caso. Então, a melhor dica que eu posso te dar, pela minha experiência própria, é. Primeiro, tenta entender o que é Austrália. Tenta entender um pouco das leis da Austrália. Por que que a Austrália é um país que te chama a atenção. Tenta assistir vários vídeos sobre Austrália. Tenta ler umas coisas sobre esse país. E aí sim, está com essa vontade de verdade? Qual que é a primeira possibilidade? Qual que é o primeiro passo? Tentar entender como é que você pode vir para cá. A grande maioria das pessoas vem para cá como estudante. Por que? Você chega como estudante, você vai estar estudando, aprendendo a língua. E vivendo nesse ambiente australiano, você vai estar aprendendo a cultura também. E depois, como acontece com a grande maioria, vivendo aqui. Ficou com aquela vontade de morar definitivamente? Aí sim, procura um agente de imigração, uma pessoa especializada, que vai estar te ajudando a conseguir realizar o seu sonho, realizar o seu objetivo. E aí, essa pessoa vai estar analisando um monte de fatores. Primeiro, a sua idade. O que você fez no Brasil? O seu diploma. Você pode mudar o seu diploma para o diploma australiano. E aí, tudo conta pontos. A sua idade conta pontos. Se você tem até 20, até 30, até 40. Quer dizer, tudo vai diminuindo com o passar do tempo. Se você fez esse trabalho, se você não fez. Quando você vai juntando pontos, você pode aplicar para um tipo de visto. Se você tem um relacionamento com um australiano, com uma australiana, se você casa. Mas se você mora junto por mais de dois anos, isso já é uma relação de facto. Então, vocês são um casal. E aí, como casal, vocês podem aplicar para o visto. Ou você é um refugiado, mora num país de guerra. Não é o caso do brasileiro, tá? O brasileiro não vai conseguir isso. Mas, enfim, é outra possibilidade. Através do sponsor, você tem uma empresa aqui que gosta do seu trabalho e quer te patrocinar. Ou então, você está estudando alguma coisa que a Austrália está precisando desesperadamente nesse tempo. E aí, você vai conseguir muito mais pontos. Basicamente, tudo depende de pontos. Não vou te falar quantos pontos, porque isso muda o tempo todo. Hoje, uma profissão pode estar valendo 20 pontos. Amanhã, pode estar valendo zero. Então, tudo é muito relativo. O que eu falo, então, para você? Resumindo para não ficar chato. Entra nesse site, dá uma pesquisada, dá uma olhada, tenta entender isso e procure uma pessoa especializada. Aí sim, essa pessoa vai te ajudar, que foi a mesma coisa que aconteceu comigo. Essa é a melhor dica que eu posso te dar. Eu sei que talvez a grande maioria não queira ouvir esse tipo de coisa. Mas isso é o relato mais honesto e mais sincero que eu posso te dar para te ajudar. Eu não vou te enganar. Eu não vou falar, faça isso que eu fiz desse jeito que vai dar certo. Até porque, com a minha idade, tudo era diferente. Na época que eu apliquei, a Austrália estava vivendo um momento diferente. Então, tudo é muito relativo. Se eu fosse aplicar hoje, para o visto permanente, eu não conseguiria. Porque naquela época que eu apliquei, tudo estava muito diferente. Então, tudo depende do seu histórico. Tudo depende da sua vida. Tudo depende do tempo que você está morando. E tudo depende da história da Austrália. Eu espero que você tenha entendido, que tenha ficado claro. Me desculpa se eu te decepcionei, mas amigo diz a verdade. Procure uma pessoa credenciada, porque só essa pessoa pode encontrar a melhor possibilidade para te ajudar. E acredite, não existe sonho impossível. Se é isso que você quer, se você realmente deseja ter o visto permanente e depois se tornar um cidadão australiano, como eu me transformei, você vai conseguir. Basta fazer a coisa certa. E também prepare-se, porque tudo custa din-din. Não pense que vai sair de graça, porque não é assim. Mas, então, economize e estude. E se você for me procurar, quem você deve procurar, sinto muito, eu não tenho como te ajudar. Porque a pessoa que fez todo esse processo para mim, eu paguei, ela era uma agente que mora aqui em Sydney. Então, ela atende pessoas que moram em Sydney. Mas, se você for no site, você vai estar encontrando pessoas credenciadas. E se você for procurar um consulado ou qualquer órgão referente à Austrália, essas pessoas que trabalham nesses órgãos, elas podem te dar as melhores dicas. Ok? É isso. Me desculpa pela honestidade, pela franqueza, mas isso é o melhor que eu posso fazer por você. E eu tenho certeza que se é isso que você quer, você vai conseguir. Então, é isso. Eu espero que você tenha gostado. Muito obrigado pela sua audiência. Muito obrigado pelas suas perguntas. E olha, não para de me perguntar coisas, tá? Porque na medida do possível, eu vou estar respondendo de volta. E quando ficar impossível, ou quando as perguntas forem sempre iguais, eu vou estar fazendo vídeos como esse, para te ajudar cada vez mais. Muito obrigado pela sua audiência. E a gente se vê num próximo vídeo. Tchau! Tchau!